Pessoal, agora eu vou fazer a adubação das orquídeas com o bocache. Aí eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Olha, eu faço assim, eu coloco uma quantidade assim de bocache em uma vasilha. Aí eu gosto de molhar um pouco para poder fazer um torrãozinho e colocar dentro dos vasos. Porque se eu colocar assim, ó, que ele é um pozinho, eu acho que ele vai embora mais rápido, assim, na hora que está molhando. E se eu fizer aquele torrãozinho, ele fica melhor, né, para não ir embora assim rapidinho com as regas. Eu vou fazer aqui o torrãozinho e volto já. Olha, aqui agora eu já fiz, ó. Eu só molhei um pouco para poder colocar no vaso. Aí a quantidade eu pego assim, ó. Como se, assim, ó. Não coloco a colher cheia, não. Coloco pela metade. Aí eu só vim aqui no vaso, no cantinho, ó. E colocar. Dá uma apertadinha, que é para ele virar um torrãozinho. Aí toda vez que você molhar a planta, né, vai descendo ali os nutrientes que a planta precisa, ó. Tá assim, procura o cantinho e coloca. Puxa assim. Aperta um pouco. Aí vai repetir esse processo a cada quatro meses. Eu fiz no início de abril. Já era para me ter feito já, mas... Assim, eu não... Pode passar assim um pouquinho também, fazer a cada cinco meses. Mas, assim, eles pedem para fazer a cada quatro meses. Na própria embalagem vem... Vem dizendo como é, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A cada quatro meses. Aí também é bom ter cuidado e não colocar, assim, muito em cima das raízes. Porque no começo ele pode queimar, né, as raízes. Coloca o torrãozinho assim, um pouquinho longe, ó. Tá vendo? Dá uma apertadinha. Lembre-se sempre de dar uma apertadinha assim, que é para ele virar um torrãozinho mais rápido. Agora eu vou fazer em todas. Ó. Nessa aqui está com o reservatório também, ó. Essa trouxinha aqui é o basacote. Essa trouxinha é a cada nove meses que troca. Aí na próxima vez que eu for colocar o bocache, eu já vou trocar também o... O basacote. Ó. Coloca a trouxinha... A trouxinha não, a... O torrãozinho. Dá uma apertadinha, que é para ele não... Ele ficar aqui, ele não ir embora logo. Eu acho que se colocar assim sem molhar, quando molha ele vai embora mais rápido. Daí você não vai perder o adubo, né. Pronto, agora eu vou fazer em todas. O processo é o mesmo. Vai colocando um pouquinho. De vaso em vaso. Porque, ó. Olha a quantidade que ainda falta. Ó. Muita coisa. Essa vai quase meio quilo de... De bocache aqui. Aí assim, ó. Nos toquinhos. Faz a trouxinha. E coloca. Coloca a trouxinha que toda vez que molhar... Igual aqui, ó. Trouxinha. Pronto, gente. Só para mostrar como é que eu faço a adubação com o bocache. Pronto, gente. Pronto. Pronto. Obrigado.